Olá, seja bem-vindo! Aqui quem fala é Bruno Marinho e essa aula tem como objetivo apresentar a ferramenta GruTools, o recurso de pop-up para você poder capturar contatos para entrar em contato com o seu boot com a ferramenta Manichet. Eu quero te apresentar em detalhes a possibilidade de você colocar um script no seu site para poder capturar contatos. Para você acessar essa ferramenta, basta clicar no menu à esquerda, GruTools, conforme você está visualizando em minha tela. É aqui nesse recurso que você vai poder criar várias ferramentas de captura de contatos. Nessa aula específica, eu vou criar essa ferramenta aqui chamada ExempliBar, que é uma barra de navegação que fica no site. Você vai ver na prática daqui a pouco como funciona e serve para capturar contatos. Então eu vou clicar aqui, que já vem como padrão no Manichet. Inclusive você pode criar novas ferramentas clicando aqui em NewGuruTool, no topo do site, conforme você está visualizando em minha tela, que tem vários outros widgets que você pode personalizar conforme a sua necessidade. Inclusive você vai ver aulas específicas sobre cada um desses widgets, cada um desses recursos e ferramentas que o Manichet oferece para você capturar contatos. Vamos lá para editar essa barra aqui para a gente colocar no meu site. Vamos lá, essa barra que você está visualizando aqui à direita, que eu vou colocar no meu site. Então eu vou personalizar ela, personalizar o título, vou colocar aqui o título Dúvidas sobre os cursos online? Fale com um dos nossos consultores agora. Consultores de plantão agora. Ok? Aqui à esquerda você tem a opção de personalizar alguns dos recursos. Eu vou colocar aqui, essa barra se minimize automaticamente no meu site. O tipo de botão, vou selecionar isso aqui para enviar direto para o message. Ok? Eu posso personalizar as cores aqui do título. Vou deixar a headline padrão como preta. Tem aqui a possibilidade de você personalizar o fundo do botão. Vou deixar aqui blue, azul no caso. Você pode colocar ele como branco também. E personalizar o botão aqui, o texto dele. Tem algumas versões em inglês, mas quando o usuário acessa por estar no Brasil, fica em português. Vou deixar como padrão mesmo, senti o message. Aqui tem a opção que vai aparecer no seu site. Você pode aumentar ou diminuir. Ok? Fica aí ao seu critério. E a possibilidade desse withget aparecer novamente para o usuário que acessar o site. Até para não ficar incomodando o usuário. Então, eu posso selecionar aqui para aparecer a cada três dias. Então, o usuário acessa e depois de três dias aparece novamente esse pop-up no topo do meu site. Ok? Aqui tem a opção também, quando que o usuário pode fechar. No caso, eu vou colocar aqui never, nunca. Ok? E vou para as próximas opções. Então, eu vou clicar aqui em next, conforme está visualizando em minha tela. E tem a possibilidade aqui de você alterar depois que o usuário clica no botão. Aqui no meu caso, a ação vai ser para que ele receba uma nova mensagem. Inclusive, você pode redirecionar para o endereço específico. Alterar aqui a mensagem de obrigado e também as cores. Então, eu vou colocar assim, obrigado pelo seu contato. 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 Entraremos em breve em contato com você. Prontinho. Eu vou clicar aqui em next para ir para a próxima etapa. E aqui tem a ação que vai acontecer depois que o usuário entrar em contato. Tem como você personalizar com uma resposta padrão. Então, eu vou editar aqui essa mensagem. Vamos lá para que você possa conhecer. Clicar aqui em ok. E vou apagar que está em inglês aqui e vou colocar em português. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Instituto Desenvolve TI. O Instituto Desenvolve TI é um portal online de cursos. Estamos muito felizes pelo seu contato. Estamos muito felizes pelo seu contato. Como podemos ajudá-lo? Então, depois que o usuário clica para poder entrar em contato com o boot, essa aqui é a resposta padrão que ele recebe. Então, eu vou clicar em publicar aqui. Ok? E vou voltar para o itget. Vou voltar aqui para a opção que estava. Já personalizei aqui a minha mensagem. Olha só que legal. E eu tenho a opção aqui, inclusive, de inscrever o usuário que entrou em contato com o meu boot em uma sequência de mensagens específicas. No meu caso aqui, eu vou deixar assim a sequência. Vou clicar aqui em next. E agora, vou instalar esse withget aqui, essa navegação no topo do meu site. Ok? Deixa eu personalizar aqui novamente. Dúvidas sobre os cursos online. Entre em contato agora com um dos nossos consultores. Vou clicar aqui em install javascript. Ok? Vou colocar aqui o meu site para que ele possa aparecer. Instituto desenvolve.ti.org. Adicionar aqui. Prontinho. E agora, vou pegar o código. Vou copiar o código aqui. Vou colocar aqui no meu site. Coloquei o código aqui do main chat. Vou salvar aqui. E vou acessar meu site para que vocês possam visualizar na prática como funciona esse recurso. Vou colocar finish aqui. Prontinho. Vou colocar para ativar, senão não vai aparecer no site. Vamos lá no site agora para que você possa visualizar o recurso na prática. Vou clicar aqui em visitar o site. Vamos ver. Já não apareceu. Deixa eu copiar aqui o endereço. Entrar em uma janela anônima. Vamos lá abrir uma janela anônima aqui para acessar o site. Vamos navegar um pouquinho no site. E olha só quem aparece. Está aqui a ferramenta do main chat. Esse pop-up. Que fica no topo do site. Dúvidas sobre os nossos cursos online. Fale agora com um dos nossos consultores de plantão. Então, uma pessoa clica aqui. Vai para o message. E vai poder entrar em contato com o meu boot. Olha só que fantástico esse recurso que o chat traz para você capturar contatos no seu site, no seu blog ou no site da sua empresa ou sua loja virtual. E o meu objetivo nessa videoaula foi apresentar esse recurso em detalhes passo a passo. Se você gostou da videoaula, deixe seus comentários que a gente se vê na próxima.